Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar 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 Canta um samba de rota, um samba casal, um samba casal Canta um samba de preto, um samba de perito, um samba todrata Canta ciranda ou preto, um xixi, um banho xixá Mas não canta essa moça bonita, ou ela está com a rica Canta chata, minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar Canta de rota, chata, minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar 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 Quem cantasse mais espanta Como que a vida vai melhorar Música 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 Música